E aí pessoal, tudo bem? Olha só quem é que eu tô recebendo aqui na Jujuba Music. Esse meu grande amigo, Bruninho Moral. Esse cara tão especial aí. Que os outros compositores não fiquem com ciúme, mas o Bruninho Moral é o cara mais especial que eu tenho aqui na empresa. Ele foi o primeiro compositor da Jujuba Music, gente. Primeiro, se não fosse ele, né? A Jujuba Music não existiria. E vários outros, né? Mas o Bruninho, ele é especial. Bruninho, queria que você contasse pro pessoal, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre o que o método, o método de composição, que é o MQM, estratégia de vendas, mudou na sua vida. Mas eu queria que você começasse contando a sua história do início, que é pro pessoal ver uma grande história de superação, que é uma das maiores aqui. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Bruninho Moral. Então vamos lá, vamos voltar aí a quatro anos atrás aí. Tá no tempo. Sempre fiz música, vim de uma família de classe baixa, vim bem de baixo mesmo. Nunca, tipo, bem no começo eu fazia música por esporte. Tipo, começava a compor, sonhava com alguns temas, alguma loucura, e criava de um caderninho, escrevia umas letras. E vou falar uma coisa aqui pra vocês. Gente, eu nunca aprendi a tocar um instrumento. Eu pego um violão e tudo, mas eu nunca fiz uma música sozinho tocando e tudo. Muita gente hoje se limita a isso. E eu venho aqui dizer logo no começo que se você não toca ou se você tem uma pequena dependência de algum outro, se junta com um parceiro, monta uma equipe legal que dá tudo certo. Então voltando aqui ao começo. Fazia música por esporte e tal, não sabia que aquilo dava dinheiro. Aí um dia, na internet, hoje você encontra tudo na internet, eu pesquisando ali sobre música, vi esse camarada aqui no vídeo, estudei toda a vida dele, acho que eu sei tudo sobre a vida dele. Aí comecei a ver, pesquisar, vi que tinha pessoas que viviam daquilo, e eu achava aquilo muito bacana, entendeu? Aí comecei a escrever, compor, compor, a gente ia pras festas, em bairro, mostrar pra bandas pequenas, música. O povo, às vezes, não queria ouvir, ou não dava oportunidade. Às vezes, é... Foi até humilhação, às vezes, né, Bruno? É complicado isso, é tipo, você... Eu abdiquei toda a minha vida a compor. Eu passei um ano morando com a minha avó, eu não tinha salário, eu não trabalhava, a minha avó que me ajudava. Minha avó era uma pessoa que acreditou muito, uma pessoa que acreditou muito no meu sonho. Ela me dava 50 reais pra me passar um mês, pra me poder pegar ônibus, pra me poder ir pra um lugar, pra outro, pra poder mostrar a música. Ela, tipo, acreditou. E muitas pessoas não acreditaram. Até da própria família, amigos bem próximos, riam, falavam que talvez não dava certo. Quer dizer que a maior parte, né, da família não acreditou, né? Não, não, não. Na minha família não tem ninguém que... vinha da música. Então, tipo, o preconceito é muito grande, né? Você... Você aparecia assim, do nada, ah, você é compositor. Onde as pessoas, ah, você tem que fazer uma faculdade, ah, você tem que fazer um curso de não sei o quê. Mas aquilo não era pra mim. Eu ia fazer algo que as pessoas queriam, mas que dentro de mim eu não tava realizado, entendeu? Tinha que acreditar no meu sonho. Se eu não acreditasse no meu sonho, ninguém mais podia acreditar no meu sonho. Ah, tipo, a família... É porque, assim, ninguém acredita, né? Ninguém acredita. Não é colocando culpa na família, colocando culpa nos amigos. É porque é difícil acreditar. Você vem de uma classe muito baixa, vem um cara com um sonho. Ah, eu vou ser isso no futuro. O cara não vai de ti, pô. O cara é difícil. É um em um milhão que acontece. Na área financeira, você passou muita dificuldade. Não, muita dificuldade. Assim... No começo da minha carreira, eu comecei a fazer muita música com o Xuxinha, né? Meu parceiro até hoje, que hoje faz parte também da Jojuba Music, que é um grande compositor. Eu vinha de encontrar ele toda madrugada. E pra mim, pra minha casa, às vezes eu não tinha dinheiro pra ônibus. Minha avó me dava dois reais ali, que sobrava de alguma coisa. Passar as dois e vinte e cinco, eu pedia vinte e cinco centavos pra ele. Ou às vezes ele me dava um lanche, me ajudava com o lanche pra gente comer junto. Às vezes a gente juntava um pequeno dinheirinho pra tomar um caldo, pra dividir um caldo, uma sopa. Tipo, a gente passou muita dificuldade. A gente fazia música debaixo de um alpendre. E quando chovia, molhava a gente ali e tudo. E aí toda noite ali o povo passava na rua, ria da gente. Dizia que a gente tava virando noite ali, perdendo o tempo da nossa vida. Só que eu acreditava. Eu tive isso a minha vida. Eu vou ser compositor, eu vou aguentar essas pancadas, porque não é fácil. São várias barreiras. Preconceito, portas se fechando o mercado. É difícil, pô. Não é fácil. Mas quando foi que as coisas começaram a fluir na sua vida, na sua carreira? Eu digo que é Deus também, né? Deus também tá com a gente sempre. A gente tem que sempre agradecer a Deus e seguir forte, firme. Eu tava indo jogar uma bola com os amigos, já fazendo muita música. Aí eu sempre pesquisei sobre você e tal. Aí na época que você tinha um carro, um camaro, na época vermelho, eu fico, caramba, o carro tem um camaro vermelho. A importância, gente, do marketing. Olha ali. Com certeza. Aí eu no barzinho, quando eu vou no campo de futebol, quando eu dobro a esquina assim, eu vejo um camaro vermelho. Vermelho, só pode ser Jujuba, não tem outro em Fortaleza, não. Só tem ele. Aí eu te vi na mesa e você sabe que eu já falei pra você, mas não falei assim em público. Você é um cara que me recebeu super bem, a gente não se conhecia. Você pediu pra eu me sentar lá com você, a gente conversou, você me deu oportunidade, coisa que é muito difícil. Um cara que tá aqui no mercado e alguém que tá aqui começando, você deu uma força muito grande. Então ali começou um ciclo de amizade, né? A gente começou o nosso ciclo de amizade, não existia, nem passava pela sua cabeça, eu acho que a Jujuba Music existia ainda, né? Mas aí a gente começou a fazer música e eu fico muito feliz porque através de uma música nossa, que foi a música chamada Se é Pra Beber Eu Bebo, que quem gravou foi o Gustavo Lima em dezembro de 2014. A Jujuba Music passou a existir. Pronto, nessa data eu não tiro nunca na minha cabeça porque eu vinha numa necessidade muito grande. Eu já tava morando num kitnet, o aluguel era 200 reais e tava atrasado, quase atrasado, e eu não tinha como pagar. A nossa música já tinha sido gravada e direito autoral, ele vem e é o seguinte, você grava uma música hoje, depois de oito meses é que ela começa a render um dinheiro, as pessoas pensam que direito autoral, você grava uma música, no outro dia você já tá rico. e as pessoas continuam com preconceito. Ah, gravou pro fulano, mas tá pobre, entendeu? Tem um tempo, né? Tem um prazo de sete meses, né? Porque todo compositor, quando vende uma música, ele ganha aquela liberação, mas aquela liberação é simplesmente a parte pequena. Quando a música estoura, passa a ganhar direitos autorais e aí, né Bruninho? A parte é a restauração. A gente começa a ter uma vida diferenciada. Foi ali que, tipo, já tinham se passado seis meses, eu não me engano, seis meses, e a música tinha sido gravada e eu tava, assim, tipo, sem grana pra pagar o aluguel e era duzentos reais só, vai pra você ver a minha situação, um kitnetzinho que eu tava morando. Aí, cara, foi quando eu falei assim, ah, mas eu acho que eu tenho um dinheiro na minha conta. Acho que eu tenho uns cinquenta reais, eu acho que eu vou dar uns cinquenta reais e ir pro cara segurar até eu conseguir o restante do aluguel e pagar ele. Aí eu fui no caixa eletrônico, quando eu fui no caixa eletrônico, eu fui tirar um extrato, né? Falei, cara, vou ver aqui porque eu acho que eu posso ter uns setenta reais, né? Tipo, quando eu tirei o extrato, o direito atual da música já tinha caído, eu não sabia. Cara, quando eu tirei o extrato que eu olhei, que eu vi... Eu lembro, eu lembro, eu posso dizer que eu lembro que ele me ligou chorando nesse dia. Ah, eu chorei. Eu julgo, eu olhei o extrato, eu juro pra ti, mano. Eu olhei aquele extrato, eu me ajoelhei, né? De frente pro caixa eletrônico, eu tô meio peando aqui. Eu me ajoelhei, agradeci muito a Deus, né? Porque eu vi que... o que você sonha, o que você busca, o que você tem fé, você consegue. E ali eu me senti um cara realizado. Apesar de ter sido a minha primeira música, eu me senti assim, sabe? Fora de si, eu me senti muito feliz, algo... Fiquei muito emocionado, eu liguei pra você, fiquei muito emocionado, de agradecer. E daí, né? Foi quando a Jujuba Music, ela começou a surgir, né? Foi através dessa música que ela começou a viver, que foi quando veio o Bruno Imora, o Iago Nobre, o Xuxinha, né? Que foram os primeiros. Os meninos a gente se conheceu na esquina da minha casa, quando eu morava nesse kitnet, num bazinho. O Xuxinha já era meu parceiro de longas datas, eu já tinha lhe apresentado, mostrei a música, o cordão de ouro, pra você, dele, que na época não era o cordão de ouro, que era outro nome, a música e tudo. Então, tipo, aí o Iago a gente se conheceu no bazinho, o Xuxinha tava junto, foi ali onde a gente fez a nossa parceria, nós três. A gente começou a compor todo dia, todo dia a gente começou a compor, a gente fez uma viagem pra Natal, pra ajudar no repertório da banda Cavalha do Forró. Foi quando a gente voltou de viagem que a gente se juntou os quatro. E formamos a Jujuba Music, e onde a gente conseguiu bater um recorde, que eu acho que é o maior recorde da Jujuba Music, que foi venda de... A gente, os quatro venderam 33 músicas em um mês, que foi o mês de dezembro, foi? Foi, o mês de dezembro. E a gente vendeu 33 músicas. E uma delas, inclusive, passou três meses em primeiro lugar consecutivo, que foi o Que Pena Que Acabou. Que Pena Que Acabou, isso. E cita um pouco dos teus sucessos pra galera... Ah, deixa aí, a gente fez Que Pena Que Acabou, a gente fez Eu Vou Te Buscar. E Eu Vou Te Buscar também passou três meses em primeiro lugar, dez semanas, né? Dez semanas, dez semanas consecutivas em primeiro lugar. Aí veio o posto 24 Horas. É... E vários outros sucessos, né? Também aqui no Nordeste, Wesley Safarão. Wesley Safarão, o Xande. Com todos os artistas, né? Do país, o Bruninho conseguiu, né? Se destacar no cenário da música como os maiores compositores do Brasil, maiores faturamentos. Bruninho, tô aqui pra agradecer. O que é que você acha que o método, o que é que você pode dizer pra essa galera desse método de composição, o MQM, as estratégias de vendas aqui da Jujuba Music, o que é que isso mudou na sua vida, se realmente funciona, né? Porque a gente... Aconteceu de muitos compositores que entraram aqui depois de você, todos deram certo, né? Que focaram na carreira de compositor, 100%, todos deram certo, não teve um que não deu certo. Então, assim, é muita coincidência, né? que o motivo disso ter dado certo. Então, assim, o que é que você dissesse pra galera, o que é que você acha sobre esse método, se realmente funciona, o que é que você tem a dizer, o conceito que você tem que dar para os compositores. Cara, é assim, tipo, quando eu comecei a compor, eu tinha um estilo de composição. Quando a gente se juntou, que eu comecei a compor com você, que no começo foi nós dois e tal, e quando eu vi que você tinha 10 anos de carreira, se o cara tem 10 anos de carreira, então o cara não tá 10 anos no mercado não é porque ele é sorte não, porque ele sabe o que ele faz. Então, eu comecei a estudar o seu jeito, entendeu? Eu aprendi, a gente, quando começa a compor junto demais com outra pessoa, a gente começa a absorver aquele estilo de composição que o cara tem. O método do quadrado melódico, que é o MQM, ele realmente funciona. Eu tô há 5 anos, vou fazer 5 anos agora que eu tô no mercado, hoje eu sou bem recebido por todos os produtores musicais do Brasil todo, então eu tenho músicas gravadas nacional, então isso tudo é por conta desse método. Então, pessoal, estuda esse método. Se você olhar hoje as músicas mais tocadas do Brasil, todas são do MQM. Isso. Então, isso é assim, o MQM, pra quem não sabe, é um método de composição que eu desenvolvi junto, estudando todos esses compositores que entraram aqui na Jujuba Music e também estudando todos os compositores que não pertencem à Jujuba Music que estão nesse ranking do sucesso. Então, assim, foi, na verdade, eu comecei a estudar uma semelhança entre os hits que desenvolvia essa técnica que a gente vai nesse curso, esse curso online de composição, que a gente vai ensinar pra vocês todo o passo a passo da carreira de um compositor, como é que ele tem que superar o preconceito, as estratégias de venda, como é que ele vai fazer pra vender as músicas dele, até o MQM. Então, assim, você vai aprender tudo através desse curso online de composição Jujuba Music, que se chama A Fórmula do Hit. Então, fica ligado, né, Bruno Imoral, que o Bruno Imoral assina embaixo desse novo projeto. Assina ali embaixo. Então, aqui é mais uma prova de que a superação, a força de vontade vence a pobreza, vence qualquer coisa. Hoje ele é um cara que tem uma vida financeira em abundância, né, Bruno Imoral? Hoje ele tem um carro próprio, ele tem a casa dele, ele tem vários empreendimentos, através simplesmente de um papel em organismo. Parabéns, MQM. Eu só tenho a agradecer porque você é um orgulho, é um orgulho pra mim, né, por ter, é como eu costumo dizer, vocês são alunos que estão virando professores, né, porque eles aprendem e acabam se tornando, derrubando músicas minhas, né, de repertório, né, de repertório, tirando músicas minhas de trabalho. Então, assim, eu fico feliz, né, porque eu sei que você merece, porque você é um cara batalhador, então, eu espero estar sempre ao seu lado. Juntos sempre, amigo. É nóis. É isso aí, galera. Valeu. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.